Rai está parta? Hã? Às vezes eu vou cantigas. Hoje és tu, não é? Eu já... Ó Valentim, eu já te disse. Tu tens que... E tu... Não te esqueças do Fá Sostenido. Tu começas assim. Pa-pa-pi-pa-pa-pa-pá Pa-pi-pa-para Estás a ver? Tu sabes? Ah, porque tem que se ensinar tudo. No bairro da Amoraria Na atasca do Zé Tinhoso Há pastéis de bacalhau E vinho tinto ranhoso Toda a malta lá parava Pois já era tradição Beber que nem um camelo Como oreias, tinha duas boças E cantar este refrão A voz linda Se o valelas entra em casa e nem disfarça Já tá com a narça Já tá com a narça Se a mulher dele vem de bruços à janela Ai que cadela Ai que cadela Se a vizinha pega rei anel monteiro É do nevoeiro É do nevoeiro Mas se a sogra canta o fado com guerreira Ai que bubadeira Ai que cadela Ai que cadela Ai que cadela Obrigado.